Olá, eu sou o Léo Cobra, administrador de empresas e especialista em gerir negócios e pessoas. Criei o Provisório Canal em 2015, mas por falta de tempo, deixei o projeto de lado por alguns anos. Agora, no final de 2022, decidi que era hora de colocar em prática tudo aquilo que eu havia planejado há 7 anos. Com um cenário político que se instalou no país nos últimos anos, percebi que as pessoas precisavam aprender melhor sobre economia e política, sobre aquilo que de fato interfere no dia a dia desses assuntos. Na sua maioria, os conteúdos disponíveis são muito complexos, extensos, polarizados e difíceis de entender. Redesenhei tudo, atualizei o conteúdo e estou começando a lançar novos vídeos todas as sextas-feiras a partir de meio-dia. A ideia é trazer até você um conteúdo moderno, rápido, sem rodeios e direto ao ponto, com um formato de alta qualidade para recompensar a você que doar o seu tempo assistindo os meus vídeos. Inclusive, eles são destinados a pessoas que têm grande necessidade de aprender com profundidade e rapidez sobre esses assuntos de política e economia do nosso país. Tem noção como funciona a engrenagem econômica, mas ainda tem dúvidas. Já possuem algum conhecimento sobre política, sobre direita, sobre esquerda, mas querem ir além, não querem o óbvio. Querem entender como funciona, querem desenvolver uma opinião inteligente e com argumentos. Os temas serão de alta relevância com a intenção genuína de abrir um debate sem extremismos, de sair da bolha, de aprender de forma contínua. Para isso acontecer, você deve participar ativamente, contribuindo com o seu comentário, sugerindo novos temas, clicando em gostei, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos. Entenda, isso é muito importante para que eu receba o feedback de vocês e me sinta mais motivado a fazer novos vídeos. Eu espero contar com você. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau.